Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano, olhem só, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, não é? Para juntos termos esse momento tão importante de aprendizado, onde a prova vai explicar aqui assuntos, né? Conversar com vocês, trazer orientações, conceitos, definições, e a partir do que você aprende aqui nesta videoaula, você vai responder as atividades programadas por seu professor ou por sua professora. Mas aí, para isso, você precisa ter toda a atenção voltada a este momento, então se prepare, prepare o ambiente e se prepare para que tudo que a prova faz, tudo que a prova explica, aí você compreenda, você entenda e consiga aí fazer deste momento, um momento realmente importante para o seu aprendizado. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, então, ó, toda a atenção. Olha só, nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre transporte rodoviário. Lembra aí que a gente já vem falando sobre os meios de transporte, sobre como esses instrumentos são importantes para a movimentação, para a locomoção de pessoas e também de produtos em todas as partes do mundo. E a gente já observou que existem aí diversos tipos de transporte, percorrendo espaços com características diferentes. E a gente estudou sobre os transportes ferroviários e observou que o transporte ferroviário no Brasil tem um grande destaque entre as regiões sul e sudeste, mas não é algo que aparece nem em relação aí, se destacando em relação aos outros meios de transporte e também em relação às outras regiões do nosso país. Apesar do grande potencial que o Brasil tem por ter toda a extensão territorial que favoreceria, né, o desenvolvimento de grandes estradas de ferro e pensar que essa forma de transporte deixaria mais barato, transporte de cargas, não é? Que favoreceria aí toda essa necessidade de transporte que o nosso país tem, principalmente em relação aos produtos. Mas aí a gente observa que houve um desenvolvimento que se estagnou em um determinado tempo. E agora a gente vai estudar sobre os transportes rodoviários, que este sim se destaca como um dos principais meios de transporte, não só de pessoas, mas também de produtos, né, de diversas cargas por todas as extensões, né, por todos os cantos que formam o nosso país. E aí quando a gente fala em transporte rodoviário, o próprio nome, né, rodoviário, já faz a gente lembrar das rodovias, das estradas. E aí por isso a Pro traz essa imagem para a gente observar, não é? As estradas por onde aí vários transportes, carros, caminhões, carretas, motocicletas, não é? Passam e trafegam, transportando pessoas e transportando também os produtos por toda a extensão do nosso país. Lembrando aí, né, e já fazendo uma reflexão que nem todas as estradas, nem todas as rodovias, não é? Elas estão nestas mesmas condições. Então a gente observa aí uma estrada pavimentada, né, pintada, asfaltada, asfaltada. Então a gente observa uma boa qualidade. Mas aí a gente já faz a reflexão de que esta estrada mostrada na imagem, infelizmente, não é a realidade de todas as estradas e rodovias que cortam as várias regiões, né, os vários estados do nosso Brasil. Trazendo aí, já destacando uma primeira dificuldade, um primeiro problema para a gente pensar e já associar a esta forma tão importante de transporte, que é o transporte rodoviário para o nosso país. E aí você já sabe, não é, o que é transporte. A PRO trouxe o conceito aqui para a gente revisar. Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para outro. E a gente já observou aí que os transportes, como necessidade humana, existe aí há muitos anos, diante da necessidade de se transportar, de mudar, de passar de um lugar para outro e que foram evoluindo, foram se modificando no decorrer do tempo. E aí a gente também já observou o que é que são meios de transporte, como é que esses meios de transporte, eles são organizados, eles são divididos. Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles, podemos ir de um lugar para outro, levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. Então, todos os meios, né, os equipamentos, os instrumentos que estão relacionados aí a transportar pessoas e também, né, transportar as cargas, os produtos, estão relacionados aí aos meios de transporte. Nós já observamos também que os meios de transporte estão divididos em categorias diferentes, que essas categorias, elas estão relacionadas, elas estão ligadas às características do espaço por onde esses meios de transporte trafegam. Então, existem meios de transporte aquáticos terrestres, que a gente já viu aí que são os transportes que andam por terra, né, pelas estradas, pelas ruas, pelas rodovias. E aí existem diferentes tipos de transportes, como carro, como trem, como metrô, caminhões, moto. Existem também os meios de transporte aquáticos, que são os que utilizam as vias aquáticas, né, os rios, os oceanos, né, os mares, para poder fazer esse transporte. Aí a gente pode citar a lancha, o barco, os navios. Existem também os meios de transporte aéreos, e esses usam o espaço do ar, não é? Eles vão voar. Então, a gente cita aí como exemplo principal, né, bastante utilizado por um grande número de pessoas, principalmente por serem rápidos e conseguirem percorrer grandes distâncias em pouco tempo, os aviões e também os helicópteros. E aí, quando a gente pensa em avião, a gente já lembra que existem diversos modelos que transportam muita gente, transportam poucas pessoas, assim também como os aquáticos e também como os terrestres, né? Existem aí de tamanhos diferentes para atender a cada necessidade que as pessoas têm em se locomover. E aí, quando a gente fala em terrestres, é importante a gente lembrar, porque estamos falando agora de um tipo de transporte terrestre, que é o transporte rodoviário. E aí, por isso, a Pró trouxe essas definições relacionadas aos transportes terrestres, para nós revisarmos essas definições. Nós vimos aí os transportes ferroviários, né, que são os transportes que se locomovem em trilhas férreas, como o trem. Aí, dentro desse mesmo campo, dessa mesma área, tem os transportes metroviários, que também utilizam ali uma linha férrea, mas eles são subterrâneos, como o metrô. Eles vão permitir que as pessoas circulem em um tempo muito curto, né? Grandes distâncias, porque eles vão por baixo da terra, então eles acabam eliminando, né, alguns obstáculos relacionados ao trânsito, e aí vão conseguir fazer com que as pessoas circulem mais rápido. E a gente já observou que, infelizmente, o transporte metroviário, apesar de toda a sua habilidade em relação à velocidade, não é? A transportar as pessoas de forma segura, acaba não sendo algo presente em todas as partes do nosso país. Pelo mapa, aí na aula anterior, a gente observou que o metrô, ele existe principalmente nas capitais das regiões nordeste e também sul, sudeste, né? Então, a gente já observa que o metrô não é uma realidade de todos os estados brasileiros. Também como o ferroviário, transportou, apesar aí da grande facilidade de ter em transportar toneladas, né? Grandes quantidades de cargas, transportam pessoas também, mas o seu crescente desenvolvimento foi travado num período de tempo do nosso país e também não se desenvolveu. Acabou também se concentrando principalmente na região sul e sudeste. Então, existem aí uma grande extensão que não possui essas linhas férreas para transportar nem pessoas e nem carros. Mas o objetivo aí da nossa aula, neste momento, é falar sobre os transportes rodoviários. E os transportes rodoviários, a gente já sabe que são aqueles transportes utilizados nas rodovias, nas ruas e também em estradas. E aí a gente cita os automóveis, os caminhões, as carretas, o ônibus, né? A moto e diversos outros tipos de transporte que vão utilizar essas vias como espaço de tráfego. E aí, olhem só, o transporte rodoviário, ele possui algumas vantagens, como a flexibilidade de tráfego, devido à utilização das vias terrestres, possui agilidade de transporte, elimina o manuseio entre origem e destino do produto, sendo retirado de sua origem e levado ao seu destino sem manuseios, não requer embalagens exigentes, se adapta aos outros modais de transporte, é amplamente disponível e de fácil contratação e gerenciamento. Isso aí a gente está falando principalmente de utilizar o transporte rodoviário quando se pensa em transportar cargas, né? Em transportar grandes produções. Mas o transporte rodoviário, ele é utilizado por nossas, pelas pessoas que precisam se transportar de diversas formas, né? Então, existem aí o transporte rodoviário sendo utilizado para pequenas distâncias, para grandes distâncias em nosso país, levando aí um número pequeno de pessoas, dependendo do tipo de transporte ou um número grande de pessoas. Mas ele se destaca também, né? Como o principal, como a principal forma de transporte para as produções, principalmente as produções agrícolas do nosso país. E aí tem aí algumas vantagens, porque é de fácil acesso, né? Passa por todas as partes, todas as regiões. A gente já observou aí que as linhas ferroviárias, elas não estão presentes em todos os estados. Então, realmente, existe a necessidade do transporte rodoviário fazer esse papel de levar as cargas, né? De levar os produtos e trazer também por todas as regiões do nosso país. Então, existem aí as vantagens em utilizar esse transporte rodoviário, já que as estradas, né? As rodovias, elas conseguem ter aí uma amplitude maior, porque elas conseguem estar localizadas em várias regiões do nosso Brasil, e não é o que acontece com outras formas de transporte, com outras vias de transporte. E aí, tem as suas vantagens, mas também tem as suas dificuldades, os seus problemas, não é? Por outro lado, aí há desvantagens com a utilização desse modelo, né? Desse modal de transporte, como limite de carga, alto custo de operação e manutenção do automóvel, alto risco de roubo do produto de transporte, risco de acidentes, congestionamentos e engarrafamentos que atrasam o transporte pelas vias. Então, existem também aí os pontos negativos relacionados a esse modelo de transporte através das rodovias, né? Utilizando aí não só os transportes menores, quanto os maiores, mas que em comparação, por exemplo, a um trem, levaria muito mais carga do que um determinado caminhão, então precisam várias carretas, vários caminhões para carregar uma produção e talvez um trem conseguiria dar conta, né? Numa proporção, uma quantidade ou numa necessidade menor. Então, existem aí as facilidades, mas também existem aí as desvantagens. Aí o trem não chega em todos os lugares, né? Que um caminhão, que uma carreta chega do nosso país. Por conta aí do próprio desenvolvimento, por conta dos investimentos que são tidos, né? Que são colocados nessas vias de transportes diferentes. E aí a PRO trouxe agora mapas da evolução rodoviária do Brasil, para a gente observar, né? Que houveram aí transformações em relação às principais rodovias, as rodovias que são pavimentadas no nosso país. Esse mapa aí é um mapa do ano de 1973 e a gente tem um mapa para compararmos do ano 2000. Então, essas linhas vermelhas aqui, a gente observa na legenda do mapa, que correspondem a estradas pavimentadas. Elas não correspondem aí a todas as rodovias existentes em nosso país. Correspondem apenas às estradas pavimentadas. Então, existem aí outros tipos de estradas, né? E vão compor aí a malha rodoviária do Brasil e vão fazer com que os transportes rodoviários consigam chegar a todos os cantos do nosso país. Então, vão ter aí as rodovias, né? As estradas asfaltadas, pavimentadas, mas tem estradas de chão e assim por diante. Aqui se trata das estradas pavimentadas. O que a gente consegue observar, né? Só olhando aí. A gente já percebe que houve um crescimento, né? Houve um aumento em relação às estradas pavimentadas. Porque a gente observa em 1973 uma quantidade menor de estradas pavimentadas do que no ano 2000. Então, a gente percebe aí que houve um crescimento, talvez mais investimentos, né? Em criações, em produção dessas vias de transporte rodoviário. E aí, para pensar, eu trouxe alguns questionamentos para a gente ir observando estes dois mapas, né? Percebermos em relação às informações que eles trazem para a gente. Então, olha só. De quais anos são os mapas? Então, a gente vê um mapa de 1973 e outro mapa aí do ano 2000. O que percebemos ao comparar os dois mapas? A gente percebe que houve um aumento, né? Houve um crescimento em relação à quantidade de rodovias pavimentadas entre aí os anos de 1973 e o ano 2000. Então, a gente já percebe um aumento aí nestas rodovias. Houve aumento de rodovias em todas as regiões? Em quais regiões esse aumento foi mais evidente? Então, é importante essa pergunta, não é? A gente percebe o aumento, mas a gente também percebe que este aumento acontece em regiões, né? É, isoladas. E quando a gente observa aí a concentração das rodovias, nós percebemos que elas estão concentradas principalmente na região sudeste e sul. E aí a gente observa um grande número também na região nordeste. Mas aí, novamente, não é? A região centro-oeste e principalmente a região norte ainda se encontra aí com um número de rodovias muito abaixo das outras regiões. Então, nós percebemos uma diferença em relação a este tipo de transporte também, né? Quando se fala em região centro-oeste e principalmente região norte. A gente já percebeu essa diferença com os transportes ferroviários e agora a gente percebe esta diferença também com os transportes rodoviários. Quais fatores podem ter influenciado o aumento de rodovias? Então, entre esses anos de 1973 e 2000, o aumento se dá, né? Como a Pro vem falando, né? O desenvolvimento, a criação de novos meios de transporte. Quando a gente pensa em vias de transporte, esse desenvolvimento, ele acontece também para atender as necessidades da população, as necessidades de desenvolvimento do país. E aí, neste caso, né? O crescimento, o aumento das rodovias se deu para atender as necessidades do próprio processo de industrialização. Porque o produto é produzido e ele precisa ser vendido e, ao ser vendido, ele precisa chegar aos locais que compraram, que consumiram. Então, o aumento das rodovias acontece para atender essa necessidade de transporte. Não só para levar os produtos que foram produzidos pela indústria, mas também para que as matérias-primas cheguem a estas indústrias, para que os produtos sejam feitos, fabricados. Então, as vias de transporte vão auxiliar dentro deste processo. Mas aí a gente percebe que, infelizmente, isto não aconteceu em todas as regiões. E também já compreende que a região sudeste se destaca neste crescimento, junto com o sul e com o nordeste, por ter aí, dentro desse processo de industrialização, dentro da fabricação, dentro do desenvolvimento, um processo mais destacado em relação aos outros estados ou às outras regiões, como a região norte. E aí, no Brasil, o transporte rodoviário é o mais utilizado, tanto para locomover produtos quanto pessoas. A PRO trouxe aqui alguns dados relacionados ao transporte rodoviário do Brasil, para a gente observar o quanto esta via de transporte ou esses meios de transporte são importantes para o nosso país, para o funcionamento do nosso país, tanto em relação às pessoas, ao transporte das pessoas, quanto também dos produtos. No país, há 1,7 milhão, olha só, de quilômetros de estradas, o que amplia a utilização desse transporte. Então, existe um destaque de estradas muito maior do que as ferrovias. Dentre as estradas que o país possui, 12,9% são pavimentadas e 79,5% não são pavimentadas. E ainda tem 7,5% são estradas planejadas. Mas a gente já percebe aí agora uma dificuldade, né? Dentro de todas essas estradas, nem todas possuem aí boas condições ou melhores condições que tragam aí segurança e rapidez para quem trafega por eles. Entre as rodovias, 14,8% são de rodovias estaduais, 78,1% são rodovias municipais e 7% são rodovias federais. Dentre essas rodovias, podem ser encontradas as rodovias simples e também rodovias duplicadas. Rodovias duplicadas são as que as vias possuem aí mais de uma pista para cada via, né? A gente sabe a via de quem está indo e a via de quem está voltando de determinado lugar. As duplicadas possuem mais de um caminho ou uma estrada para quem está indo e para quem está vindo. Mas nem todas as rodovias têm essa facilidade, né? Esse conforto da duplicação. E quando a gente fala aí em estradas estaduais, em rodovias municipais, em rodovias federais, porque são os poderes públicos responsáveis aí por zelar, por cuidar, por reformar, melhorar, né? É ampliar as rodovias do nosso país. Então, existem aí os poderes do município, do Estado e também do Brasil como um todo, que vão ser responsáveis por determinadas rodovias e estradas no nosso país. Então, cada poder vai se responsabilizar por determinada rodovia. Lembrando aí que as rodovias estaduais, né? Ficam aí em segundo lugar, mas a maioria das rodovias são rodovias municipais. Então, estão sob os cuidados e os poderes do município. No país, quem coordena o transporte, quem observa o transporte rodoviário é o Departamento Nacional de Transportes Terrestres. Aí tem a sigla desse órgão que é DENIT, que está vinculado ao Ministério dos Transportes. É quem vai estabelecer aí determinadas regras e ter o cuidado com a observação para que essas rodovias sejam conservadas, cuidadas, zeladas, por cada poder que estiver responsável por elas. E aí, assim, quando a gente fala em rodovias e a gente lembra da história das rodovias no nosso país, é bom a gente saber que o Brasil começou a investir realmente em rodovias somente ao longo do século XX. Então, houve lá primeiro um destaque em relação às ferrovias, mas a partir do século XX se deu aí um destaque a criação de rodovias. O auge dessa política veio com o governo JK, que é Juscelino Kubitschek, pois o processo de industrialização do Brasil naquela época demandava uma maior integração territorial, o que incluía, sem dúvidas, uma rede de transporte articulada para todo o território nacional. Então, o processo de industrialização precisava alcançar vários lugares do nosso país para levar a mercadoria, para trazer matéria-prima. Então, houve a necessidade de investir nessas rodovias. E aí, durante o regime militar, a política rodoviarista manteve-se com o Programa de Integração Nacional, PIN, que visava uma maior ocupação do centro-oeste do país e também da Amazônia. Então, houve aí um interesse inicial pelas rodovias nas regiões centro-oeste e norte. E aí, nesse momento, foram construídas estradas como a Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém e a polêmica transamazônica, que liga a região nordeste à região norte no sentido leste-oeste. Por que polêmica? Porque é uma importante rodovia, mas se passaram aí muitos anos para que sua construção fosse efetivada em muitos trechos. Muito difícil a construção dessa transamazônica, apesar da sua necessidade, da sua importância para o tráfego rodoviário. Aí, a partir dos anos de 1990, iniciaram-se os processos de privatização das estradas brasileiras, uma política que repassava para a iniciativa privada a manutenção das estradas e transferia os custos para o usuário por meio dos pedágios. Lembre-se que a PRO falou que as rodovias, as estradas, elas ficam sob o poder, sob os cuidados também do município, do estado ou do governo federal. Pois é. E aí, a partir de 1990, muitas rodovias, muitas estradas foram entregues a empresas privadas para cuidarem, pavimentarem, zelarem, conservarem determinadas estradas, mas cobrarem às pessoas que circulam por essas estradas nesses serviços prestados, tirando do governo municipal, estadual ou federal esta obrigação de zelar por determinada estrada. E agora a gente lembra, se um transporte é tão importante, se está e chega a diversas partes do nosso país, houve aí esse desenvolvimento, esse investimento para chegar a tantos estados brasileiros. Por que a gente não pode depender tanto do transporte rodoviário? Aí, para exemplificar as dificuldades que esse transporte tem, ele sofre em relação às realidades, principalmente à realidade atual do nosso país, a PRO trouxe aí essas imagens retratando ações, retratando notícias de situações vivenciadas há pouco tempo, que não estão livres de acontecer ainda, não é futuramente ou por esses dias até, relacionadas ao transporte rodoviário. A gente observa aqui uma imagem, uma fotografia que retrata aqui justamente as condições muito ruins de determinadas estradas e rodovias espalhadas pelo Brasil. Então, a gente observa que não tem asfalto, não tem acostamento, não tem pavimentação, não tem aqui sinalização. E a gente pode pensar, mas aqui trafega algum caminhão, alguma carreta, trafega algum carro? Trafega, não é? Existem aí por diversos estados, por diversos lugares do nosso país, infelizmente estradas nestas condições. Nesse outro lado, a PRO traz aqui a imagem com uma notícia da greve dos caminhoneiros. E aí a manchete da notícia é justamente essa, caminhoneiros começam a marcar nova greve em grupos de WhatsApp. Então, a gente viu há alguns anos atrás, nós sofrimos com a greve que os caminhoneiros fizeram e que parou o país por conta da necessidade tão extrema que nós temos dos transportes rodoviários feitos pelos caminhões, pelas carretas, dos produtos que nós precisamos consumir no nosso dia a dia. E nós vimos aí o quanto nós fomos prejudicados em algumas situações. Muitas pessoas não puderam nem ir para o trabalho, não puderam ir para a escola por conta desta greve. E aí estas imagens e estas reflexões só nos fazem pensar o quanto precisamos cuidar das estradas, o quanto precisamos nos alertar para os cuidados que as estradas, que as rodovias precisam. Já que nós temos uma dependência tão grande do transporte rodoviário em nosso país, para diversas situações relacionadas às pessoas e aos produtos, são necessários aí termos cuidado, né? Os governantes aí terem políticas públicas, terem propostas de cuidado para essas rodovias e também para os profissionais que trabalham, que vivem aí desse tráfego nas rodovias para viverem. Então, eles precisam também terem condições de trabalho com rodovias adequadas e outras situações que precisam ser resolvidas para que o transporte rodoviário seja algo positivo e favorável para todo mundo. E aí, observando esta realidade, essa importância que o transporte rodoviário, a própria fala do ferroviário lembrando da aula passada, mas é o transporte rodoviário do nosso país, a gente vai agora fazer a atividade, tá certo? O que seu professor ou sua professora preparou especialmente para você. Mas antes disso, é para eu ter um questionamento para você pensar aí, ó, diante de tudo que a gente estudou. Você sabia que vários produtos que você utiliza diariamente são transportados seguindo pelas rodovias do Brasil? O que é que você pensa aí sobre isso? Que tal escrever ou que tal falar, não é, se expressar sobre esta importância do transporte rodoviário e de como muitos problemas enfrentados por esses meios de transporte podem ser resolvidos? De repente, você tem aí uma proposta de solução bem interessante. A próxima despede aqui e a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.